O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo, então, disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse, Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco a Santa Missa, aqui na Basílica Santuário. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco, através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br Ou mesmo, você pode instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã e internauta que reza conosco através da Rede Mundial de Computadores. A você e a sua família, uma semana muito abençoada, com muitas realizações positivas em sua vida e também na vida de sua família. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez, uma bondosa vovó estava escrevendo uma carta e o seu netinho de 10 anos chegou para ela e perguntou Vovó, a senhora está escrevendo uma carta para mim? E aquela bondosa vovó então respondeu Com certeza o que eu estou escrevendo na carta também fala a seu respeito. Então, aquele netinho disse Vovó, nós já estamos na modernidade E a senhora escrevendo carta com lápis? Por que a senhora não utiliza uma caneta? É muito mais prático? Então, aquela bondosa vovó respondeu Meu netinho, você conhece as cinco qualidades do lápis? E ele disse, não, não conheço Nem sabia que o lápis tinha qualidade Então, aquela bondosa vovó respondeu A primeira qualidade do lápis É que ele se deixa guiar pelas mãos Assim também deve ser cada um de nós Devemos nos lançar nas mãos de Deus Deixar com que ele tome conta da nossa vida Guie os nossos passos Nos conduza para o caminho certo A segunda qualidade do lápis É que vai indo com o tempo A sua ponta vai ficando grossa E a escrita vai ficando feia Então, o lápis permite Que usemos o apontador Assim somos nós Quando a nossa vida não está muito correta Não está muito digna da vontade de Deus Nós também precisamos Passar por algumas podas Algumas modificações Alguns cortes Para que recobramos A santidade E façamos a vontade de Deus A prática do amor A terceira qualidade do lápis Quando nós erramos na escrita Ele aceita ser apagado Ou seja, aquilo que está errado Pode-se utilizar a borracha Para apagar Assim também a nossa vida Nós precisamos ter a humildade A simplicidade E deixar com que as coisas erradas Que fizemos Ou pensamos Possam ser apagadas Da nossa história E assim Uma nova história Possa ser reescrita Quarta qualidade do lápis O seu interior O grafite Eis aí A parte mais importante Do lápis Nós olhamos para o lápis E vamos vê-lo Da mesma maneira Do mesmo jeito Mas o seu interior É o que importa Assim somos nós Nós não podemos nos preocupar Com o nosso exterior Mas nos preocuparmos Com o nosso interior Assim nós vamos conseguindo Fazer uma boa história Da nossa vida Deixar uma boa escrita Quinta e última Qualidade do lápis O lápis deixa marcas Marcas indeléveis No papel Nós também Precisamos deixar Marcas indeléveis Na vida do nosso semelhante Esta pequena fábula do lápis Vem nos mostrar Vem nos mostrar Como foi a pessoa de Maria Nossa Senhora Nossa Senhora Que se deixou guiar Pelas mãos de Deus Nossa Senhora Que deu o seu sim Desmedido Sem preocupação Pelo contrário Ela se lançou Por completo A vontade de Deus Eis o que diz O refrão do Salmo Que nós meditamos Na liturgia Da palavra de hoje Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Assim foi Maria Maria Ao receber O anúncio do anjo Em sua vida Ela vai dizer Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua vontade Graças Ao bendito sim De Maria Ela pôde propiciar A vinda Do Salvador Da humanidade A este mundo Maria Ela que antes De conceber Jesus Em sua carne Ela já o havia Concebido Em sua fé Maria Acreditou Desde o início Olhando Para a pessoa De Maria Nós devemos Olhar Para a figura De todas as mulheres Principalmente Aquelas Que fazem A vontade De Deus Olhando Para a figura De Maria Nós precisamos Agradecer A todas As mulheres Pelo seu sim Generoso A primeira Delas É a nossa Mãe Agradecer A ela Por ter Nos trazido A vida Afinal Se ela Tivesse dito Não Com certeza Nós seríamos Abortados E não estaríamos Neste mundo Depois Devemos Agradecer As outras Mulheres Como por exemplo As professoras Que graças Ao seu trabalho Incansável Elas nos ajudam A ampliar O horizonte Dos nossos Conhecimentos Outras mulheres Que devemos Agradecer São as nossas Catequistas Aquelas que Desde o início Nos ensinaram A como Bem viver A nossa fé A conhecer Um pouco mais De Deus Hoje Se o padre Francisco Está aqui Ele deve A quem? Ele deve A mãe dele Ele deve A suas Professoras E também Os professores E ele deve Também A sua Catequista É interessante Que até O dia de hoje Eu lembro Muito bem Das minhas Catequistas Quando eu fiz A primeira Eucaristia Dona Elza E depois Durante A preparação Para receber O sacramento Da confirmação A catequista Que se chamava Dona Teresinha Mulheres Que marcaram A minha vida E mulheres Que me trazeram Me trouxeram Até a este altar Outro tipo De mulher Que nós devemos Agradecer Em nossa comunidade São as ministras Da Eucaristia Elas que Continuam Levando Jesus Até aquelas Pessoas Que mais Necessitam Principalmente As pessoas Enfermas Hoje Hoje é o dia De agradecermos A estas Valorosas Mulheres Que são Ministras Da comunhão Eucarísticas Elas que Procuram Ser os passos Os pés As mãos A boca Os olhos Os ouvidos De nosso Senhor Jesus Cristo Outro tipo De mulheres Que nós devemos Agradecer São as Coordenadoras De comunidade Coordenadoras De pastorais Pois elas Continuam Através Da sua doação Do seu trabalho Incansável Levando O nome De Jesus A tantos E tantos Lugares Hoje é o dia De olharmos Para todas As mulheres Mas Especialmente Olharmos Para a figura De Maria Ela que é A padroeira Desta imponente Basílica Dedicada A ela Aqui recebendo O título De Nossa Senhora De Nazaré Que Maria Nos ajude A cada dia De nossa vida A fazermos Aquilo Que nos ensina O refrão Do Salmo Eis que venho Fazer com prazer A vossa vontade Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado